Né? Pois é. Vamos lá, voltando aqui, vamos fazer bonito aqui. Então, aqui você... Eu tinha mostrado. Então... A próxima slide. Aqui, só para todo mundo saber. Querido Eipelé. E o tema de hoje vai ser sobre alguns tips, ou seja, alguns conselhos que nós temos em como aplicar para as universidades nos Estados Unidos. E, consequentemente, claro, uma universidade americana como Dallas Baptist University. Seguinte, por favor. Uma das coisas que eu falo para os meus estudantes é que eu também sou um estudante internacional. Eu fui, hoje eu sou quase cidadão americano em processo de cidadania, mas quando nós viemos aqui, foi um processo, antes de vir, um pouco complicado e longo. Somente com a comunicação, muitos documentos, papel leu, porque não somente envolve a parte de ser admitido ou aceito em uma universidade, mas principalmente a parte imigratória. E como todos sabemos, hoje em dia, a questão imigratória tem sido algo muito relevante e, em muitos casos, complicado. Mas não é nada impossível para você. Então, por isso que eu não quero que você tenha a dor de cabeça que eu tenho. E hoje nós vamos estar falando sobre esse processo de uma forma bem prática, bem básica, bem simples. E, ademais, eu vou adicionar outros comentários que não estão nos slides, mas eu vou estar deixando aberto para as perguntas e respostas. Então, como estudante internacional, você brasileiro e brasileira, ou de qualquer outra nação que esteja agora conosco presente, não se preocupe. Nós estamos aqui para te auxiliar junto com a Education ESA no Brasil. Próximo. Antes de entrar nesse slide de apply for admission, ou o que a gente tem que aplicar para admissão, eu quero dizer que eu trabalho, paralelamente, eu trabalho com a Dallas Baptist University, mas nós temos trabalhado há mais de 15 ou quase muito mais anos com a Education ESA. Não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Fernanda, Simone, a Rita, a todos que fazem parte da Education ESA pela sua amabilidade, a sua amizade, seu carinho. E eu posso falar com vocês, queridos, que realmente, quando eu preciso de alguma coisa em qualquer lugar do mundo, essas pessoas tão queridas como outras que estão em outras partes do mundo têm dado assistência 100%. É um trabalho fácil? Não. É um trabalho árduo? Sim. Mas é um trabalho que elas valorizam muito. Então, eu quero dar o parabéns à Fernanda antes de começar essa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade, Fernanda. Nós que agradecemos muito, Luiz, muito. Obrigada. Dóximo, por favor. O que você vai precisar para a aplicação? A aplicação em si, verdade? Pode passar, Fernanda? Você vai precisar de um GPA. Eu vou explicar mais ou menos tudo isso. No caso, você vai precisar do seu histórico escolar, o seu certificado e o seu diploma. Vou precisar de uma redação, ou seja, o ESEI, que fala em inglês. O ESEI pode ser tanto escrito, como também por vídeo. Próximo. E a tua proficiência de inglês, o seu English Test Scores. Agora, muita gente tem essa pergunta. Ok, e quando eu estou fazendo a aplicação, quais são os detalhes que eu tenho que prestar mais atenção? Nós vamos ao primeiro detalhe. Pode passar, Fernanda? Muita gente me pergunta, Luiz, SAT ou ACT são importantes mesmo? São necessários? Sim, são importantes. Mas muitas vezes, hoje em dia, não somente agora na pandemia, que estamos passando, mas antes, muitas universidades como a DBU, nós suspendemos o uso, quer dizer, ainda aceitamos, mas não é mandatory, como a gente fala, não é algo obrigatório de vocês terem. Se vocês tiverem o SAT ou ACT, é muito bom, porque muitas vezes vocês podem eliminar a proficiência de inglês, dependendo das suas notas, a nota que você vai ter do SAT ou ACT. Agora, muitas universidades, como eu comentei, não necessariamente precisam do SAT ou ACT. Eles precisam, muitas vezes, de uma boa redação, uma boa apresentação, uma boa entrevista, e também o TOEFL, ou talvez o IELTS, ou talvez o Duolingo. Eu vou entrar em todo esse sistema. Se vocês tiverem SAT ou ACT, é bom, mas não é necessário. Agora, se você está aplicando para uma universidade, ao qual você é atleta, ou quer receber bolsas para atletismo, esportes, sim, que o SAT ou ACT é requerido. Por quê? Porque por leis de NCWA, que é a National League de Esportes, nos Estados Unidos, para students, colleges, students, universitários, vocês precisam ter isso como um dos requisitos. E também, se você tem dual citizenship, ou seja, você é brasileiro ou brasileira, ou qualquer estudante internacional, mas também nasceu nos Estados Unidos e tem a cidadania americana, você deve aplicar como cidadão americano. E aí, sim, é obrigatoriamente, como cidadão americano, você deve ter o SAT ou ACT. Mas lembrando, International Students, na GBU, que é a nossa universidade, como em muitas outras universidades, não necessariamente precisam, obrigatoriamente, ter. Mas é muito bom, quando você se inscrever em uma universidade, perguntarem se é obrigatório ou não. Segundo conselho. Quando você aplicar para as universidades, um conselho que eu dou para vocês, e que foi muito bom para mim, gente, foi que não aplique somente para aquelas universidades que você pensa, ou eu vou para Ivy League Universities, que são Harvard, MIT, ou outras mais. Estão boas? Sim, eu creio no teu sonho e nós queremos o melhor para você. Mas também seja flexível, modesto, modesta, de aplicar para outras universidades. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, se você não conseguir entrar nessas universidades dos seus sonhos, muitas vezes você consegue entrar em outra universidade americana e, consequentemente, dependendo do seu desempenho, da sua performance, ou performance, como a gente fala, das suas notas, talvez haja a possibilidade de você transferir futuramente para essas universidades. Eu falei, não que você vai transferir, talvez haja a possibilidade, porque depende muito também da admissão de cada uma dessas universidades. No meu caso, eu tive a experiência de ser transferido de uma para a outra. Eu vim para um instituto aqui, tipo um coming college, e veio aí, me apresentaram a DBU, e através, como eu vi que era uma universidade que tinha national ranking, é muito importante também isso, eu esqueci de colocar isso. Existem universidades com os rankings, com os posicionamentos locais, estaduais e nacionais. Por que a DBU é national ranking? Como a Ivy Leagues e outras mais. É muito importante, porque quando você quer transferir de volta para o seu país, para uma validação, uma convalidação, muitas vezes o Ministério da Educação dos países requer que essas universidades estejam nas listas deles, top 10%, top 20%, top 5%, mas essas universidades normalmente são universidades que têm um national ranking, o ranking nacional. Debi uma delas, como muitas universidades nos Estados Unidos. Então, um grande erro dos estudantes internacionais, aqui vocês veem, sempre estamos enfocando nas grandes universidades, e não pensamos em outras opções possíveis. Por exemplo, muitas vezes você vai dizer, ah, eu vou para Texas, onde está a DBU, mas eu não quero a DBU, eu vou para a UT Austin, que é uma das melhores no mundo, claro, mas muitas vezes a admissão é mais difícil, mas muitas vezes você pode ir para a DBU, ou talvez para um Community College, ou para um Community College de Austin, ou outra, uma TCU, e muitas vezes você entra nessa universidade, faz a tua graduação, ou teu mestrado, e enquanto isso, você vai conhecendo a UT Austin, para conhecer as possibilidades como estudante já presente nos Estados Unidos. Eu te falo uma coisa, para mim foi muito bom estar presente nos Estados Unidos, conhecer onde eu estava indo e caminhando, e assim poder visitar as minhas universidades futuras. Graças a Deus, eu fiquei na DBU, estou muito contente, mas já estou olhando o meu doutorado. Então, estou investigando dentro dos Estados Unidos. E isso é muito bom, porque você tem opções de planos de pago, você tem opções de acceptance rate, porque não são muitas universidades que aceitam, dependendo do seu tipo de currículo, de aplicação, então muitas vezes tem que ver qual a média de aceitação que elas têm. E também sobre bolsas de estudo. Sempre olhe isso no website. O que essas universidades oferecem para mim? Ah, talvez aquelas que são as big schools, estão oferecendo, mas quando elas oferecem, o custo vai ficar ainda o dobro comparado com aquela menorzinha, que muitas vezes está oferecendo menos bolsas, mas o suficiente para que o custo comparado com as outras, seja muito menor. Então, vocês matematicamente, sejam espertos e espertas, sempre compare. Comparar é bom, não é ruim. O que é ruim é comparar nós como seres humanos. Mas comparar nesse sentido, holisticamente falando, no sentido de escolas e tudo, é muito bacana. Tá bom? Próxima, por favor. Essa é a imediativa da lata. Ou seja, a tua redação importa mesmo? Sim. É muito importante. Não é somente sobre gramática, e uma boa comunicação, good spelling, que eu vou deletrear muito bem. Não, 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 não. Sempre quando você fizer uma redação, é muito bom você ter uma boa gramática, é muito bom você deletrar muito bem, saber ter bons statements, good statements, boas declarações, mas também é muito importante para vocês ter o feedback, ter a opinião de outras pessoas. Por isso que Education USA, no Brasil, tem pessoas que estão dispostas, eu acho que a Fernanda sabe disso, me corrija, por favor, Nanda, que estão dispostas a dar também uma avaliação no que você está enviando para as suas escolas, para essas universidades. Sem dúvida. Correto? Então, com essas avaliações, você pode ver se a estrutura fonética, a fonologia, a composição, que a gente chama Writing for Composition, Writing for Communication, a escrita da comunicação, a escrita da composição, estão corretas. Porque as universidades vão julgar de acordo com a estrutura dos seus textos. Não queira se aparecer. Também é outra coisa que eu quero dar para vocês como um tipo de tip para vocês, um conselho. Não tente impressionar tanto o conselheiro da escola. Porque o que a pessoa, nós estamos pretendendo, como muitos dos meus colegas, de muitas universidades que eu tenho contato, é que ele quer ver o testemunho da pessoa, o estilo de vida. O que essa pessoa fez para superar os obstáculos? Talvez você veio de uma família que tem baixos recursos? Ou talvez não. Mas você tem que mostrar o que eu vou fazer para que esse curso, essa carreira, seja algo que vai beneficiar a mim e ao próximo, a comunidade. Talvez local nos Estados Unidos, como também no seu país de destino ou origem, onde você vem estar. Então, tudo isso é muito importante. E muitas vezes, um tipo de essay muito bem feito pode atrair os olhos de certos deans of the college, ou seja, os diretores gerais de certas faculdades dentro da universidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando ele vê o seu currículo completo, vê sua admissão completa e atrai os olhos dele, os ouvidos dele, a escrita, a leitura, excuse me, eles podem falar, eu quero dar uma bolsa de estudos acadêmica para esse estudante. Eu quero ajudar essa estudante. Então, você nunca sabe. Falo por experiência própria, tá, gente? Eu fiz uma redação assim, pedi vários conselhos e esteja sempre aberto às críticas. construtivas. Muitas vezes, ah, eu não quero ouvir isso porque me incomoda. Não, não, não. Esteja humilde e sensível a mudanças também. E isso atrai as pessoas mais próximas de você do que afasta vocês dela. Então, eu estive aberto a muitas críticas, correções e fiz as minhas mudanças e recebi bolsas acadêmicas na DBU que me proporcionaram chegar até o fim em duas graduações. Então, esse é um conselho de amigo para vocês. É importante uma redação? É, mas sempre tenha a opinião de alguém que tenha conhecimento nessa área. Próximo, por favor. O TOEFL, IELTS, Duolingo. Alguém me falou uma vez que é Duolingo ou D-E-T, que é Duolingo English Test. Aí, muita gente fala, eu nunca ouviu isso, eu conheço o Duolingo do celular que a gente aprende de idioma. Sim, é verdade. A empresa Duolingo foi criada para isso, mas depois eles viram que o mercado de inglês, a língua inglesa era muito bom e eles lançaram Duolingo English Test. E isso foi aceito por várias universidades da Ivy League e a DBU tem aceito o proficiência de inglês do Duolingo fazem mais de oito meses, ou seja, antes mesmo da pandemia acontecer, desde o ano passado, desde dezembro. Então, o Duolingo é muito mais affordable, ou seja, o custo muito menor comparado ao TOEFL, a Yelts, que você está pagando 200 dólares ou mais. O Duolingo custa atualmente quase 49 dólares. Por favor, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas eu quero ajudar vocês a economizar. Quanto mais vocês economizem agora no processo de admissão, melhor vai ser para vocês investirem esse dinheiro para pagar as taxas da Embaixada Americana, do service e tal e qual que eu vou explicar. Então, é muito bom você saber, será que o TOEFL vai ser mais importante do que o Duolingo? Claro, se você fizer como atleta, muitas vezes as universidades não requerem e não preferem ter o Duolingo ou a Yelts, eles querem ter o TOEFL, porque esse é o que a NCWA precisa para avaliação. Então, presta atenção muito bem nisso quando você aplicar para uma universidade, pergunta para elas, vocês aceitam o Duolingo também? Porque você está pensando em economia, tá bom? O próximo, por favor, acho que aí temos mais coisas. Ok. Tá, SAT helps, claro que ajuda, claro que ajuda. Ah, continue no quadro, obrigado. Claro que ajuda, por quê? Como eu comentei no começo, SAT ou ACT, muitas vezes, se você for aplicar para bolsas de estudos, né, de esportes, muitas vezes vão precisar do seu SAT. E outra coisa também, nossa universidade, como outras universidades, quando você tem um bom SAT, o que acontece com isso? Você pode eliminar sua proficiência de inglês também, não precisa você ter um TOEFL ou um Duolingo ou IELTS ou PTE ou Cambridge, porque muitas vezes o seu SAT ou o seu ACT é muito alto. E tendo um SAT ou um ACT muito bom e muito alto da sua pontuação, te permitirá abrir portas para bolsas de estudos também, academicamente falando, tá bom? Então, o TOEFL, como vocês sabem, é mais formateado para as universidades americanas. A maioria das universidades, quando vê que você tem um TOEFL score, uma nota, de TOEFL muito alta, isso eles assumem que você é uma pessoa muito o quê? Uau! É um estudante esforçado, é uma estudante esforçada. Então, se você fizer o IELTS, muitas vezes, algumas universidades, e eu falo isso como brasileiro, tá? Não me tomem a mal, não pense agora de Biu. Muitas vezes vão falar, ah, isso é mais para britânicos. Isso é, como foi que eles fizeram isso? Ah, eles aplicaram, seguramente, esse estudante está aplicando para a UK ou está aplicando para a Austrália e ao mesmo tempo está tentando. nos Estados Unidos. Então, fica de olho nesses critérios que muitas vezes você não ouve publicamente, mas internamente existe os pensamentos e o bate-papo nesse sentido. TOEFL é melhor? Não quer dizer que seja melhor, vou fazer essa correção, mas muitas vezes internamente está mais feasible, está mais como planejada para as universidades americanas e IELTS para as universidades de UK e da Austrália. E Duolingo, como eu comentei, ou DET, como a gente comenta, a abreviação, está aceita em muitas universidades hoje em dia e é mais economicamente falando, mas acessível. Tá bom? E o teste é muito fácil. Um conselho de amigo, se você for fazer o teste Duolingo, cuidado, não tenha ninguém do teu lado, não tenha nem o cachorro barking, latindo, não tenha nenhuma sombra passando, porque você vai estar numa câmara como nós estamos aqui. E muitas vezes eles cancelam o teste Duolingo pela questão de que alguém pode estar passando uma, como se fala no Brasil, a papelzinho, a coisa que a gente passava por debaixo, ou passava assim. Cola. A cola. Não cola não, gente. Não cola não. Obrigado, Nanda. Não cola não. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Quando vocês estiverem fazendo qualquer um desses testes, somente o Duolingo, vocês tenham em mente eu tenho que estar no lugar bem como eu estou, sem um, que ninguém me atrapalhe, que ninguém incomode, mas que eu esteja concentrado e concentrada. Dentro do teste Duolingo tem alguns vídeos que você pode acompanhar. Esses conselhos eu recebo dos meus alunos, tá? A maioria deles tem optado pelo Duolingo, alguns pelo TOEFL, mas hoje com a pandemia o Duolingo pode ser online totalmente, tá bom? Então, um conselho para você. Bem, esses quatro pontos são pontos essenciais e muito simples. Mas vamos agora para o ponto de imigração, tá? Eu quero ser muito breve para deixar tempo para perguntas e respostas. Por favor, Nanda. A verificação de imigração. Como vocês sabem, nós já passamos da parte de admissões. Para que eles estão aplicando para a graduação ou undergraduate? Cuidado com a expressão undergraduate. graduate. Quando eu vim aos Estados Unidos como um outro, falam assim, o que significa isso? Under? Estou debaixo de quê? Well, programas de mestrado são graduate level. São os pós-graduações, né? Que a gente fala ali. E as graduações são undergraduate. Então, nós já falamos de aplicação, muito simples. A maioria hoje, quase 100% são online e são grátis, não todas. Na GBU, a aplicação é grátis, você não paga. Ou seja, se você compromete-se ou não com a universidade, você não sai perdendo. Olhe quando você aplica, tá? Vou dar só uma revisão apencilada antes de entrar na imigração. Quando você aplicar, pergunta, quanto custa para eu fazer a minha aplicação? Porque muitas vezes a universidade, infelizmente, está mais importando com o custo ou com o FII que vai te aplicar. Muitas custam 100 dólares, 50 dólares, 150, até 500 ou mil dólares por cada aplicação. Então, preste atenção nisso. Na GBU é zero como muitas universidades, tá bom? Então, o outro passo foi o ESEI, que a gente já falou. Fica de olho nisso, não quer impressionar, faz muito bem, gramática é importante, mas sempre conselhos dos seus conselheiros de Education ESEI para saber se está tudo bem. O outro é a proficiência de inglês, que nós já falamos, tanto para mestrado como para graduações, é muito importante, mas você pode ter a opção do Duolingo. E tem outras coisas mais que são requeridas na admissão, ao qual, quando você contata com um conselheiro, eles podem te dar uma lista dessa. Na nossa universidade, a gente tem uma lista completa e como a gente utiliza o portal Salesforce, que é muito conhecido hoje nos Estados Unidos, e um dos melhores no mundo hoje em questão de Customer Service e Automation. Então, nós temos isso tudo automatizado para vocês no sistema. Quando você faz, você automaticamente forma a tela green e vai passando uma para a outra e você está 100% aceitando. A aceitação da universidade é instantânea, tá bom? Bom, vamos entrar agora na parte de imigração, que é a parte que todo mundo como eu e vocês sempre estamos assim e mais ainda nos tempos que estamos vivendo, né? Cada dia que falo Fernanda e galera, eu tomo cada susto que eu não quero nem te falar. Não é? Ah, nem me falem, mas com coisas do governo aqui, né? Sempre muda alguma coisinha, tá bom, né? Tá bom. Bom, vamos agora na parte de imigração. A aplicação, o Application for I-20. O que é o I-20? O I-20, para aqueles que não sabem, é um dos documentos que eu posso falar que é mais importante do que o seu visto. Olha, o visto de estudante é muito importante. Mas por que você falou que é mais importante? Porque eu tenho casos de estudantes que estão nos Estados Unidos e quando eles chegam aqui, eles falam meu visto venceu. Eu vou, eu tô, ai meu Deus, tô desesperado. Aí a gente pergunta, você tá estudando ainda? Você está em good status? Você tá em um bom estado? Né? Falando no sentido, não no estado somente emocional, tá gente? Mas no estado de acordo com o governo, com a imigração. Se o seu I-20 está ainda ativo e conectado com a tua escola local aqui, ou sua universidade, com o mini-cold, o que seja, você está bem. A partir do momento que você deixa, desliga e não se conecta com ninguém mais ou não se transfere, você tem algum tempo limite e você pode ficar fora de status. Mas eu não vou entrar nisso porque são coisas pós-imigração. Vamos à aplicação para o I-20. Qual o primeiro passo? A aplicação para o I-20 é um documento que a gente manda, como qualquer outra universidade, é um formulário, você tem a sua parte, a primeira página é instrucional, a segunda página é o teu que você preenche e a terceira página é a página em qual você tem o seu sponsor, o teu patrocinador, o seu avalador, algo assim, que se chama no Brasil, né? que te avala por essas coisas. Pode ser o papai, a mamãe, uma empresa, uma igreja, uma, uma, seja quem for. Nós vamos verificar isso, um tio, uma tio, uma vovô, pode ser uma pessoa, como pode ser duas, três, física ou jurídica, tá bom? É muito importante. Quando nós recebemos todo esse documento, mais o bank statement, que é esse trato bancário, que pode ser conta corrente, conta poupança ou conta de investimento, muitas vezes vocês não sabem disso, o pessoal pensa, eu tenho que ter essa milionada na conta? Nossa, se tivesse, estava bem. Eu gostaria de ter também, tá, gente? Porque muitas vezes estudar nos Estados Unidos é caro, tá? Mas não é assustador, te assusta ao princípio que você tem que comprovar, mas na verdade, você tem bolsas que te ajudam e trabalham. Eu vou entrar nisso tudo rapidinho. Então, você tem o bank statement, você tem o sponsor of David. O sponsor of David é a declaração da pessoa que está te prometendo o financiamento ou o sponsorship, o patrocínio, como eu falei, jurídico ou físico. Pode ser uma ou duas ou mais. Olho, consul não gosta que você chegue com documento e se ele te perguntar cadê meu documento de sponsorship e você mostrar que tem quatro ou cinco, o consul não gosta muito não. Ele sempre gosta de que você tenha um ou dois, máximo três, porque ele quer ver que realmente você tem as condições de estudar nos Estados Unidos. Outra coisa, o F1 Estudar Visa é opcional ou obrigatório? Olha, se você vir para os Estados Unidos a estudar, você deve ter o visto de F1. Eu não vou entrar mais em detalhes porque eu não sou advogado, tá bom? Mas se você, eu coloquei optional, opcional, porque você pode estudar desde a sua casa, desde o Brasil ou de qualquer outro país, com quanto que você não esteja dentro dos Estados Unidos como estudante internacional, tá bom? Vamos começar agora o ponto número um de imigração. Fernanda, por favor. Ah, uma coisa antes da Nuna passar. Cópia do passaporte é muito importante, mas não me façam como um estudante, não vou falar de que país, não é do nosso, não se preocupe, me mandou o passaporte físico, tá bom? E quando eu recebi, sei, Fernanda, e quando eu recebi no correio com código de rastreamento e tudo, eu falei, que é isso? Quando eu abri, falei, o passaporte? E nós rimos dessa, mandamos para esse estudante, não me façam isso, que eu não vou fazer. Nós mandamos com uma camisa da DBU, com uma carta bem bonita, tiramos a cópia e falamos com ele, esse passaporte é para você levar para embaixar, vai tirar o seu visto, tá igual. Não mande, porque você não vai receber camisa não, tá bom? Mas só foi uma exceção entre muitas. Mas é uma experiência que a gente leva muito a grado, claro, um susto para o estudante e para a gente, porque a gente quer o melhor para o estudante, tá bom? Tenha todos os documentos preparados, tá? O I-20, que eu te falei, quando você faz toda a documentação, por isso que eu gastei um pouquinho de tempo, nós aprovamos a tua application para a I-20, a sua aplicação para o I-20, Bank Statement, que é todo o estato bancário, teu sponsorship, seu patrocinador e tudo mais, nós vamos responder que você teve o processo imigratório aprovado. Hoje em dia, sabe qual é o bacana, gente? Antes nós tínhamos que enviar para o correio e vocês tinham que pagar a gente, como qualquer outra universidade, o envio pelo UPS, FedEx, DHL e outro sistema de envio de correio, tá? Internacional. Hoje em dia, existe a opção que através dessa pandemia, infelizmente, infelizmente, nesse caso, vocês podem receber eletronicamente o I-20. Aí você vai imprimir, vai assinar, porque já vai estar autoassinado por nós e você vai ter também os passos a seguir. Você vai ter a carta de aceitação, também uma acceptance letter no teu e-mail, é muito importante, tá? E as cópias do seu sponsorship. Eu coloquei o terceiro ponto, você tem as cópias do teu patrocinador e fiz posse, se é possível, porque eu já tive casos de estudantes, pessoal, que foram à entrevista e não conseguiram convencer o cônsul pela questão de que o cônsul queria saber e onde estão os documentos financeiros? E a pessoa falou, mas não pedia nada disso? E a pessoa ficou, bum, perdido. Então, um conselho que eu dou, sempre tenha a sua parte financeira, as cópias, não leva aos originais, que são coisas muito privadas, particulares. Então, eu sempre aconselho aos meus estudantes, os mesmos documentos que vocês mandaram para nós, leva para o consulado, leva para vocês, para que vocês tenham as cópias. Não entregue tudo, porque muitas vezes o cônsul não quer saber também da parte particular de cada um, mas eu sempre, quando eu fui para minha entrevista em Madrid, quando eu morava na Espanha, Barcelona, mas fui na Embaixada Americana em Madrid, ele me perguntou, onde está a parte que vai te financiar? Eu falei, aqui está, aqui está, senhor. E ele me disse, muito bem, vejo que você veio preparado, isso foi o clique para que eu tivesse a resposta no meu visto. Vocês entenderam? Não é todo o caso, por favor, não tome minhas palavras como absoluta, tá bom, gente? Mas foi a minha experiência. Os reciboos é muito importante, nunca esqueçam os reciboos. Que recibo, Luiz? Vocês quando recebem o I-20, a carteira de aceitação da tua futura universidade, vocês vão ter o processo de imigração ainda pendente, mas com a Embaixada ou com o consulado local do seu país. Então é muito importante que vocês tenham esses recibos pagos, gente, tá? Seria o recibo do SEVS. O SEVS atualmente está a mais de quase 200, 200 e poucos dólares, já subiu. Cada ano vai subindo proporcional às taxas que eles colocam. O SEVS produz uma barra, um código de barra, tal como o DS-160. Sabe aquele documentozinho que você preenche para todo tipo de visto? Aquilo é o appointment, tá? Ninguém fala isso, mas ali é o appointment. Você está começando a sua entrevista, ou seja, marcando a sua entrevista a partir dali. E ao final desse documento do DS-160 que eu não coloquei aqui, sai o quê? Um código de barra. Eu aconselho que vocês imprimam em colorido. Luiz está pedindo muito, filho. Não. Eu falo por experiência, tá? Eu já tive, já levei uma vez um em preto e branco e por alguma razão eles foram fazer o escaneamento e não me conseguiam. Eles podiam ver no sistema, mas eles queriam saber realmente se era alguma cópia verdadeira. Então eu levava sempre as minhas cópias ou a impressão colorida e levava uma cópia extra. Eu te aconselho, se você imprimir seus documentos, imprima dois, tá? Mesmo que você tenha levar no bolso escondido, mas leva. Me salvou a pele uma vez quando eu estava no meu processo de imigração para trabalho nos Estados Unidos, tá bom? Eu esqueci o documento no hotel, mas eu tinha um dentro do meu bolso. Você imagina que engraçado? Uh! Que aperto eu passei, verdade? Depois eu tive que ir correndo com todo respeito. Correram, tá? Porque eu estava com uma dor na barriga horrível de tanto nervoso que me deu. Gente, tá? É muito importante esses recibos e todas essas documentações. Tá vendo, galera? Se houver alguma coisa a mais, a Fernanda da Education USA pode passar mais detalhes e você pode encontrar mais no site deles como no site da GBU. Nós temos uma página inteiramente exclusiva. Você quer conhecer uma boa universidade? Não estou falando só da minha, tá, gente? As universidades que realmente se preocupam com estudantes internacionais, veja as páginas que eles têm exclusivas para o International Students. Nós temos a dbu.edu barra international em inglês. dbu.edu barra international Vocês podem anotar isso. Com isso, vocês têm tudo. Até sobre o coronavírus, como a gente está reagindo e todo o procedimento, quais são os tipos de visto. Você pode vir com H, você pode vir com religioso, você pode vir só com um estudante. A gente explica tudo em detalhes. E como estudar aqui ou estudar desde casa. Próximo conselho, por favor. E é, isso é muito importante, galera. Comprove, aprove e demonstre que você tem a intenção de retornar à tua casa. Ok, Luiz, mas eu quero uma boa vida. Eu quero ter essa experiência americana como você está tendo e outros. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você for em uma entrevista americana, não vá dizendo a ele estou indo para os Estados Unidos e não volto. Ou estou indo porque estou indo trabalhar. E você está solicitando o visto de estudante. Esses detalhezinhos que muitas vezes as pessoas têm medo de falar e eu quero falar como amigo de vocês, cuidado da forma como você se apresenta. A forma como você chega a um cônsul é o seu business card, é o seu cartão de negócio, de entrada. Você tem que saber como se apresentar. Eu sei que nervosismo há. Olha, gente, eu tremia na frente. Ele não via eu tremendo, mas minhas pernas estavam batendo uma na outra quando eu ia para a entrevista. Eu falo que é verdade isso. Eu conheci vários de São Paulo, do Consuelo que me conhece, a Denise que foi embora, ele está em Washington já, que é muita amiga contra as chefonas, amiga da minha esposa e tudo. Ela diz, Luiz, eu via você suando na mão, mas não no rosto. Mas a tua perna batia, que a minha colega tinha percebido. Eu falei, oh my goodness. Então, não tenham medo. Eles vão te impressionar, te vão intimidar, mas eles não vão te fazer nada. Principalmente com aquela tela que eles têm grossa ali, antebala, né? Não se preocupe. O que você tem que fazer, queridos e queridas, é realmente mostrar, eu venho com a determinação, eu venho com o objetivo, I have a goal. I want to study in USA. Eu quero estudar nos Estados Unidos. Então, sempre esteja preparado e preparado para mostrar que você não está desobedecendo as regras de imigração americana, mas que você quer cumpri-las. Como você vai cumprir? Com o I-20, com a carta de aceitação, com os recibos que você tem, ou seja, com os documentos que eles pedem. É a mesma coisa se você entrar na casa de alguém. Se você entrar na minha casa e eu pedir para você, pode tirar o sapato? Tem aqui sandália para você calçar, porque eu não quero que você suje a minha casa. Claro, deixar coisas. Você, se não fizer, você está desonrando a minha casa. Mas se você fizer, você vai sentar na minha mesa, vai brincar com o meu cachorro, vai ter acesso ao cafezinho bem gostoso de casa. Então, tudo isso tem também em relação à questão profissional, à questão da embaixada ou consulada. Da forma como eles pedem, façam. Então, você tem que demonstrar que você tem negócios, ou talvez, se você não tiver, que você quer usar o teu estudo para algo melhor no Brasil, ou talvez você realmente tenha um tipo de trabalho que você suspendeu aqui e que você quer voltar a fazer para uma melhor posição. Dê sempre a ideia verdadeira, né, que você quer o melhor e esse curso vai te ajudar. É o que eu vou falar agora no próximo slide. Be intentional about your academic and vocational program. Seja intencional. O que quer dizer isso? Realmente, mostre que aquilo que você vai estudar, você vai articular algo que vai vincular com o seu chamado no seu trabalho, com o que você tem atualmente fazendo, ou o que você fará, porque muitas vezes você está saindo do high school, do ensino médio, e você nem teve o trabalho ainda. E você, não, eu quero ser um científico, eu quero ser um doutor, uma doutora, eu quero ser um professor, um médico, ou matemático, e eu quero que isso seja usado para isso. Seja, tenha planos, tenha objetivos. Eu, quando fui na minha entrevista, eu fui muito claro, me perguntaram, por que você quer fazer esses dois mestres? Dois mestrados? Eu falei, primeiro, porque o mestre em administração, eu já tenho um bachelor's, já tinha uma graduação. Eu estudei na Suíça, estudei em Zurique também, e aí eu falei, eu quero ir em Gênova, desculpa, em Gênova. E aí, eu falei, eu quero fazer isso aqui, e eu quero estudar isso, porque eu já tenho esse bacharel, e eu preciso ter um nível maior. E por que você quer estudar liderança e marketing? Porque eu sou uma pessoa em boa comunicação, e eu preciso aprimorar nessa área, porque eu sei que marketing eu posso usar em qualquer parte do mundo. E como eu pretendo voltar futuramente ao meu país, eu quero ver as condições que me possam permitir o mercado de trabalho. Só falei isso. O cara, eu falei, e falou, well, well done. Ele falou assim, bem feito. Vem buscar, vê o seu passaporte, que eu não tenho visto. Então, a minha experiência é única, tá? Mas não é absoluta. Pode ser que ele tivesse falado não também, mas pode, é única para mim. Como pode ser única para você? Então, eu quero que você tenha esses três pontos. Primeiro, sempre demonstre que a sua carreira é realmente vinculada, que você tenha o cuidado, que você realmente escolheu esse curso. Não diga, ah, eu não sei que curso eu vou fazer, eu vou tentar esse. Não, 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 não. Sempre tem um objetivo. por isso que os conselheiros das universidades estão aí, como o Education USA, para dizer, qual os teus gifts, os teus talentos, o teu chamado, as tuas habilidades. Sempre adicione isso junto, caminham junto. Segundo, sempre demonstre que o programa realmente está, encaixa nos teus planos futuros de trabalho, né? Não sempre vai chegar para um consul e falar assim, ah, eu vou fazer, mas eu não sei ainda para onde eu vou. ou eu não sei realmente se isso vai me servir para algo. Não, olha, eu pretendo fazer esse curso porque eu creio que esse curso me vai abrir a porta nessa empresa, aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, ou talvez trabalhar com crianças. Eu trabalhei com crianças da favela do Rio, eu trabalhei com crianças, íamos e voltamos da Espanha várias vezes com a minha esposa, trabalhamos em Belo Horizonte, Mangabeira, em outros lugares na Bahia, mas nós tínhamos, trabalho na Suíça e outros lugares, mas nós tínhamos intenção sempre de voltar à Espanha. mas nós usávamos as nossas carreiras para o trabalho social e comunitário, na favela do Alemão, do Borel, ou lugarzinho bom. Mas, vou falar, fiz muitas amizades. Por quê? Quando você serve as pessoas e você ajuda, as pessoas te olham com olhos diferentes, sejam elas pessoas que você vê ruim ou má ou desfavoráveis, mas as pessoas sempre têm a necessidade de o quê? Um ser humano. Então, sempre tem a intenção de ajudar uns aos outros. terceira coisa, articule bem o relacionamento entre a escola ou a universidade que você está indo e a carreira ou o teu futuro de trabalho. Por quê? É o que eu falei. Eu estou fazendo mestrado em negócios, mas eu tenho essa empresa aqui oportunidade. Ah, não, eu vou trabalhar com educação, eu vou trabalhar com farmácia, mas você está fazendo administração? Não, sempre tente vincular alguma coisa. Aqueles que vão para o mestrado, por exemplo, que eu citei isso várias vezes, você é o melhor ter uma experiência no seu país, aí no Brasil. E você fala, ok, eu trabalho para uma empresa tal no Brasil de contabilidade e eu vou fazer o mestrado de contabilidade. A DBC, como outras universidades, possuímos o programa STEM. Olha um detalhe que eu vou deixar para vocês. Sabe o programa STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ok, em alguns casos, STEAM, que agora colocou Arts, né? Arts, né? S-T-E-A-M, S-T-E-A-M. Então, é muito importante que você saiba vincular a questão do STEM com a sua carreira. Não, porque eu vou fazer parte de um programa do programa do STEM, de Ciências, né? Mas cuidado, não falo Ciências sem Fronteiras não, tá? Porque eles podem confundir, né? Infelizmente. Então, fala sempre do programa de STEM, porque eles conhecem muito bem a nomenclatura nos Estados Unidos, porque é algo que o governo promove. Então, ah, porque eu quero fazer esse programa de Engenharia, Tecnologia, ao qual a Adbio tem outras universidades, e eu sei que isso vai ser bom para abrir portas. Por quê? Porque o mercado de trabalho está muito bom na parte tecnológica, está muito bom na parte de medicina e tal. Sempre investigue antes do teu programa e assim te vai ajudar na hora da entrevista, tá bom? Vamos para o próximo, por favor? Perdão por tomar muito tempo e alguns slides, mas eu quero entender muito bem que vocês vejam que vocês tenham muito sucesso quando vocês aplicam às universidades, seja na Adbio ou em outras e vocês tenham muito sucesso quando vocês façam a entrevista, tá bom, gente? Gente, praticar o inglês é bom? Of course it is. Eu ainda tenho um acento espanhol e baiano, tá? Oxente. Então, muitas vezes eu me enrolo um pouquinho. Perdão. Quando eu fui para a minha entrevista, uma coisa muito importante que me falaram, eu começava a falar assim, yes, ma'am, this is my document. I haven't asked you. Eu falei, eu não te perguntei? Ela foi direto no assunto. Americana, não que ela foi rude comigo. É porque americano é assim, sim, sim, não, não. Se ele te perguntou, ele perguntou. Se ele não perguntou, eu queria fazer mais. Então, não tente impressionar com o teu inglês. Não tente. Claro que é muito bom que eles entendam que você está preparado e preparada. Não estou falando que você não deve ser aquela pessoa envergonhada, aquela pessoa tímida. não, não, não. Ao contrário, você é corajoso e corajosa. Você, como brasileiro, você tem que chegar e se colocar e falar, eu vou fazer bem. E você tem que ter esse mindset. Quer dizer, eu vou fazer bem. Não estou falando de positivismo, estou falando de ser otimista na vida. Quer dizer, eu vou conseguir. E se for um não, você vai desistir? Não, você vai tentar de novo. Eu te falo por experiência, tá, gente? E se caso for um sim, o que você vai fazer? Você vai soltar de alegria, soltar fogos dentro do consulado? Não, porque senão você vai ser preso. O que você vai fazer é, você vai dizer, yes! E se controlar e esperar a próxima fase. Então, o que eu quero dizer para você? Pratica o teu inglês e é muito bom. Tanto antes, durante e na entrevista. Se o consul começou a te perguntar em português, não mude para o inglês. Entenderam? Responda em português. E se o consul mudar, como passou comigo e passa com meus estudantes, e se o consul mudar, yes, ma'am, yes, sir, yes, sempre responda amavelmente. Nunca tente impressioná-lo. Seja curto e direto nas tuas respostas. Aconteceu comigo no consulado de São Paulo. Ela começou a falar em português e eu, ela sabia que eu estava na Espanha e nos Estados Unidos há muito tempo e eu estava no processo final antes da minha residência, né? Que não tem nada a ver com consulado, tá, gente? mas no H, que é depois, né? Trabalho e tudo. E aí, ela começou em português e eu amavelmente em português. Claro que dentro de mim havia um passarinho dizendo, hum, que estranho, que estranho. E ela falou, E ela mudou para o inglês porque ela viu que ela já tinha. Eu falei, Muito obrigado, muito amado da tua parte. E aí, ela começou a falar, e aí, você tem um filho, né? Teus filhos, que linda foto, tal, não sei o que. E começou a falar em inglês comigo. E eu comecei a responder com ele, você está bem, você fala também espanhol, né? Porque eu vi que você morou e ela começou a falar em espanhol comigo. Claro, não tem nada a ver com os Estados Unidos? Pode ser que sim. Lembre-se que muita parte da minority, que a gente fala que a minoria que está crescendo muito, são de fala espanhola nos Estados Unidos, tá? Então, cuidado, que muitas vezes também é um teste para eles. Então, são conselhinhos como esse, alguns tips como esse, que muitas vezes ajudam a você não estar com simpatia. Eu não estou falando da simpatia, estou falando da palavra empatia com a pessoa ao qual você está entrevistado. Então, aqui um conselho, não tentem impressar eles, mas sejam humildes, ok? Sejam humildes e saibam quando falar e quando escutar. E sabem quando você fala e ouvirem. Ok? Vamos agora, a próxima? Eu vou bem rápido aqui para deixar a resposta para vocês, né? Vocês têm que fazer duas fases depois de tudo isso. Você recebeu ao visto, parabéns, gente! Aí você vai ter que trabalhar na parte de humanizations, que seria mais a parte de shots, ou seja, vacinas. Eu vou falar de shots porque eu vou pensar que tem um texto da tiro, né? A questão de suas vacinas, que é muito importante, a questão do housing, né? Vou entrar um pouquinho mais nisso, que é geral quando as universidades pedem, e enviar suas aplicações para bolsas, tá? Isso tudo acontece durante o período de... Depois de for aceito na universidade, para saber se você está séria ou séria, e enquanto está fazendo imigração, e muitas vezes o estudante espera para depois da imigração, porque já está já tranquilo e aliviado. Estou mais nervoso que vocês explicando isso, imagina, né? Então, muitas vezes nas universidades, tudo isso está disponível online. Na página dbu.edu, que eu te falei slash barra international, tudo isso se faz através do dbu.one.login, que é um só, uma só senha, uma só... A não sei como fala em português, perdão. Então, nesse caso, um só acesso, né? Você vê um só acesso. Então, nesse caso, obrigado, Nadia, você vai ter um acesso a dbu. Cada estudante que aceita recebe o one login do nosso departamento de tecnologia. E a partir daí, você pode fazer o seu pre-arrival, você pode fazer o arrangement para o pick-up, ou seja, pode fazer o pedido de buscar você no aeroporto. Nós temos motoristas privados da universidade, particulares que buscam no aeroporto de Dallas, tanto o Lovefield como o Dallas-Fort Worth, para que traga o estudante e acomode na universidade. Tá bom, gente? Então, tudo isso aí é muito importante. O próximo, Fernanda? Você vai se registrar para as classes também, é muito importante. Olho, gente, não se registre para as classes antes do tempo. Muitas vezes, um conselheiro, um advisor, vai falar, faz o registro já, e já deixamos você aqui já, tal. É bom, é bom você conhecer o teu advisor. Ok, eu estou colocando o meu próprio pescoço em risco, verdade? É verdade, é muito bom você fazer, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos causar em você uma ansiedade desnecessária. Algo que te cause algo assim, o que foi que eu fiz? E agora? Eu vou ter que pagar? Será que eu... E se eu não for? E se eu for aceito por outro que me ofereceu melhor? Existem todas certas perguntas, verdade? Então, sempre tem o pé na frente firme para você não cair. Então, quando você aplicar para a universidade for aceito, passar pelo processo, você comunica abertamente com o teu advisor, teu conselho, e fala assim, quando é a melhor época para aplicar? Será que eu posso aplicar depois que eu tiver o visto? Sempre seja aberto ou direto, olha, eu vou registrar para minhas classes quando tiver o visto. Te parece bem? Isso não ofende a ninguém, enquanto você sabe a forma como você comunica, verdade? Mas se você achar que você está bem e realmente vai conseguir, quer vir, você já pode comunicar com o teu diretor, do programa ou o teu conselheiro das classes e falar, olha, eu quero já pegar as minhas classes, porque eu sei que as classes se fecham. Outro conselho também, they close the classes, eles se fecham, se encerram, como eu disse no espanhol, fecham as classes. Então, eles podem, não tem essa classe disponível para você, você vai ter que escolher as que sobram. Ah, mas Luiz, mas são muitas classes. Well, lembra que nos Estados Unidos tem milhares de milhões de estudantes, então muitas vezes as universidades estão com classes que se fecham. E agora na pandemia, na DBU, por exemplo, quase mais de 100 classes já estão fechadas. O que parece alguma coisa assim, uau! E não somente na DBU e muitas universidades, porque os estudantes estão dizendo assim, ok, eu quero me formar com pandemia, sem pandemia, eu quero me formar e eles estão ansiosos para pegar essas classes. Então, sempre saiba do momento certo. Como? Conversando com o teu conselheiro, com o teu advisor da universidade e falando com ele, qual a melhor época para eu me registrar, tá bom? Vamos para o próximo slide e vou terminar com os próximos slides que nós temos e daí nós vamos deixar para perguntas e respostas para que a Fernanda dirija. Você tem a foto do ex-presidente George Bush, ele é um DBU patriota da nossa universidade, um dos graduações que ele tem, um dos mestrados, perdão, é da nossa universidade. Ele é também uma pessoa que tem em outras universidades, ele faz parte de quatro universidades, tá bom? Não somente no DBU, não. São pessoas que são influência, pessoas que têm um certo poder político, econômico, social e eles têm, aqui nos Estados Unidos, se honra muito esse tipo de pessoas, tá? Para que eles possam ter um certo status ou eles promovem bolsas de estudos e tudo mais. Sua esposa Laura Bush promove várias bolsas de estudos para estudantes estrangeiros. Então, somos agradecidos por eles, por eles crerem nos estudantes internacionais com as bolsas de estudos. A DBU é muito conhecida, por favor, Fernanda, se puder acompanhar aí, é muito conhecida pela, está nas top 10% das universidades americanas, é hoje a número um no Texas que teve a melhor resposta com relação ao COVID-19, com relação à questão da pandemia, O que quer dizer isso, Luiz? Parece bobeira. Não, nós somos a primeira universidade, entre outras, que soubemos como lidar com a situação e não trazer caos ou aflição aos estudantes. Muitas universidades falaram para os seus estudantes vão embora e todos foram. A DBU falou, nós deixamos a opção para vocês. Se vocês ficam, nós vamos cuidar. Se vocês vão, nós vamos cuidar. Muitos dos meus estudantes, a maioria dos estudantes internacionais, inclusive, vim de aniversário agora, estava no meu escritório, muitos estavam tendo distribuição de pizza grátis hoje, com refrigerantes, água, muito bom, saudável. Amanhã vai ter distribuição de comida. A DBU tem levantado campanhas de ajuda aos estudantes internacionais. Aí fala, por que isso, Luiz? Porque não somente tem afetado emocionalmente aos estudantes, mas também tem afetado as suas famílias financeiramente, devido ao lockdown e tudo. Então, muitos como vocês no Brasil, agora a moeda americana está a mais de 5, quando estava a 3, quando estava a 4. Então, foi um absurdo. Então, isso se torna mais difícil fazer uma compra, verdade? Hoje mesmo, uma estudante minha colocou no Instagram dela, ela é bem conhecida em São Paulo, ela é uma personal trainer, ela faz um mestrado na DBU de esportes, Ela é bem respeitada pelo CrossFit, não vou falar nome, por questão de privacidade, verdade? E ela está na DBU e falou assim, gente, olha só, ela colocou comida, colocou um basket cheio de comida, de fruta, verdura, e falou, olha como a nossa universidade cuida. Eu sou parte da junta de universidades do Texas, um dos membros e tudo. E muitos dos meus colegas falam, como vocês estão conseguindo isso? Então, são questão de generosidade. Os americanos são muito generosos. quando você vem para cá, não tenha medo de você falar, aonde eu vou, aonde eu vou ficar. Se que existem certos lugares que eu não aconselho, certas universidades que eu não vou citar nomes, que eu diria, cuidado, mas aqui na nossa universidade, como muitas outras dos meus colegas, eu diria, vale a pena tentar, porque eles tratam você como se fosse da família. Outra coisa, estamos como a top 1% melhores universidades em educação. A universidade tem oito faculdades. A faculdade de educação está entre as melhores dos Estados Unidos. É tanto que temos governo da China, governo da Coreia, do Sul, governo da Espanha, governo de Colômbia, inclusive do Brasil e outros, trabalham com a DBU no sentido de uma educação acadêmica para os professores, gente, que tenham os certificados reconhecidos internacionalmente. Por exemplo, as coisas de negócios também, está entre as dez melhores, o mestrado da MBA. Não temos o MBA Estrito Census, temos o MBA Estrito Census. Quem conhece a nomenclatura é o que o governo do Brasil reconhece para uma convalidação futura. A nomenclatura latina Lato, Latus ou Lato Estrito Census. Leva dois anos de estudos. Eu fiz essa e eu fiz também através da Suíça e tive o reconhecimento tanto lá como aqui e posso reconhecer na Europa de volta como no Brasil. A escola de nursing da DBU é muito conhecida a escola de pre-med e nursing. Por quê? Porque nós temos um acceptance rate da aceitação 84%, 89% no estado. Enquanto o estado em si, de Texas, é 70%. Olha só que número. Os nossos estudantes são doutores nas suas áreas, depois se formam. Lembre-se que fazer um pre-med, um pre-nurse, essas áreas de pre, porque para você entrar em uma escola de medicina ou qualquer outra odontologia ou de leis, você tem que ter uma graduação. Depois a sua escola se torna um master. É assim nos Estados Unidos que funciona. Estamos entre as universidades mais seguras dos Estados Unidos. É muito importante, porque é importante, Luiz. Gente, que me fale vocês, às vezes eu converso com o pai e com a mãe, e eles falam, Luiz, aconteceu isso no condomínio. Eu falei, meu Deus, guarda meus pais, por favor. E às vezes o lugar seguro, mas a gente está sujeito para tudo. Não é verdade, gente? Temos que pedir que Deus o guarde com seus anjos e proteja vocês. Verdade? Com todo amor e carinho. Então, DBIU está muito reconhecida por isso. Então, nós temos muito cuidado com nossos estudantes e temos segurança própria. Como as universidades top do Texas. Estamos falando da UT Austin, estamos falando da SMU, estamos falando da Rice University. Uau! DBIU está no número 6 em Texas. Pequena entre as grandes. Aí você fala, eu posso aplicar para as grandes? Lembra de um dos pontos que eu falei? Deve! Mas você deve escolher outras universidades também. Por quê? Porque muitas vezes as universidades custam tão caro que o seu sonho desanima. Mas se você vier para a DBIU ou para outra universidade e falar, fiz uma graduação no meu mestrado, mas eu vou tentar o meu doutorado e o meu mestrado na outra. Entendeu o que eu quero falar? É muito importante para vocês, tá bom? Uns tipos para você. Vamos ao final, por favor? Próximo. E já estamos terminando. Temos organizações, temos eventos durante o ano. Com a pandemia nós estamos reduzindo, temos várias precauções, é social distance, que eu não gosto dessa palavra social distance, é physical distance, porque social, eu quero sempre ser como um bom brasileiro. Mas é difícil, né, gente? Temos várias precauções para isso, nós temos tutoria grátis, laboratório, tem um centro de escrita da DBIU grátis da universidade. muitas universidades, quando você aplicar, veja no site deles se eles têm essas coisas, porque muitas vezes você vai ter um melhor rendimento e melhores notas e pontuação na universidade quando você tem coisas grátis, assim, favoráveis, porque pode trazer um melhor desempenho e performance. e isso abre portas para trabalho, tá bom? Porque muitas empresas não buscam somente as notas, buscam que performance, como foi você? Foi um lama, soma, não sei o quê, seus nomes que eles dão aí, que você sabe melhor que eu. Você foi não sei o quê? Isso é muito bom, porque isso aqui ajuda. Próximo, Fernanda, e já estamos acabando, porque eu quero deixar o tempo para a Nanda. Isso é uma novidade que nós acabamos de lançar antes e durante a pandemia. Vocês que estão no high school, se alguém estiver aqui, ou tiver colegas no ensino médio, você pode estudar na nossa universidade. Qualquer matéria, qualquer matéria, a um valor de 450 dólares por classe durante o semestre. Ah, isso eu escolho duas classes. 900 dólares por todo o semestre. Estamos falando de um desconto de quase 80% do preço regular, sem bolsa, porque já é uma bolsa especial. Isso é uma Honors Scholars Academy. E eu posso fazer isso, Luiz? E se eu for no junior e senior, no penúltimo e último ano escolar, e eu tenho um primo, ele pode também, ele está na escola ainda. Pode e deve. Ah, mas eu não estou indo para a DBU, Luiz? A DBU não é a minha universidade? Ou talvez seja. Eu posso transferir totalmente transferível, porque eu falei com você que a DBU é National Ranking. Quando você tem esses rangos, você pode transferir para outros lugares, tá bom? Se vocês tiverem mais perguntas sobre esse tipo de curso do HSA, a Fernanda tem meu contato, vocês vão ter meu contato ao final, vocês podem escrever e me perguntar especificamente e eu posso mandar tudo direitinho como o Flyer que está aí, tá bom? Próximo, Fernanda. Por que Dallas? E eu vou terminar, me faltam dois slides. Dallas está entre as melhores cidades para investimento hoje em dia. Esse slide está desatualizado, tá bom? Isso aqui eu fiz há um mês atrás. Como eu falei, a Tesla acabou de mudar, a Toyota acabou de mudar, como a Facebook acabou de abrir outro headquarters em Dallas, a Uber, infelizmente, que está passando, abriu o seu headquarters aqui, sua sede. Então, muitas empresas do Vale do Silício estão mudando para cá. Por quê? Porque estados como que estão na costa leste, estados que estão na costa oeste, tendem a ter menos, o custo de escolas um pouco menor, não todas, porque New York é super caro, tanto as escolas como tudo, mas o custo de vida, o costo de vida é muito alto. Por exemplo, Nova York, Florida, Califórnia, Washington State, o custo de vida é duas a três vezes mais que do sudoeste americano, que inclui Texas. Então, eu não quero ser genérico, né? Então, por exemplo, você vai estudar aqui no Texas, ou Louisiana, ou Alabama, outros mais, o custo de vida é muito mais baixo, gente, do que na costa leste e oeste. Então, essas empresas decidiram mudar os seus headquarters para cá, porque eles não pagam state fee, eles não pagam state tax, não tem taxa para as empresas deles, enquanto nesses estados tem, então, eles têm o maior benefício. Então, isso atrai o quê? Emprego. Em Texas, há disponibilidade de mais de um milhão de empregos hoje em dia, mesmo na pandemia, e nós temos mais de centenas de milhares de estudantes se formando, ou seja, que eles podem buscar trabalho. Vão ter dificuldade? Claro que vão ter dificuldade, porque a competição é muito alta, mas existe muita oportunidade. A maioria dos brasileiros que eu tenho na universidade, hoje, trabalham com Microsoft, com Dell, com outras empresas de nome em Dallas. A Microsoft tem uma empresa aqui, inclusive, a Dbuf assinou um contrato com a IBM, tá? O nosso mestrado em tecnologia é um dos melhores do país hoje em dia, o Master of Science, que é do programa STEM, em Technology Engineer and Management. E temos esse programa. Se você tem um Computer Science, computação, tecnologia, ou o que seja na tua área, você pode entrar nesse programa. Se você não tiver, você pode entrar nesse programa e vai ter que fazer outros requisitos, tá? Mas nós temos pessoas hoje que são CEO, CFO, COO, que estão nesse programa e são brasileiros, tá bom? Aí você fala, e como vinheiro? Malicuia, como falamos no Nordeste, sim, muito sim, só com dinheiro justo. Mas graças a Deus, hoje são homens e mulheres de sucesso e são amigos meus. Visito a minha casa e eu tenho muito orgulho de chamar os amigos. Por quê? Porque eu vi o começo deles e muitos vinheiros de famílias muito simples, mas esforçadas. Assim que não existe limite para a imaginação e o esforço humano, tá bom então? Então, isso é para vocês conhecerem um pouquinho. E vamos para o penúltimo slide, por favor. Olha, comece a sua jornada na DBIU. Não, pode ir para o próximo, Fernanda, já acabei já. Porque a foto é linda também, né? Ah, eles são de Laos, essa família. São de Laos. que bacana. não são chineses não. Temos vários chineses, gente. Temos vários chineses, asiáticos, temos vários. Mas a família é preciosa, essa família. E o sorriso de alegria, assim, né? Tá tão alegre. De conquista. Porque a mãe é imigrante. Você sabe o que é a palavra imigrante, né? Somos todos imigrantes. A mãe é imigrante. E a mãe sozinha, sem pai. Olha, não vou nem falar para vocês, eu choro, conheço eles. Levaram todos. Filho mais velho, a irmã e as duas irmãs. Quatro filhos, tá? E a filha se formando. Formando uma graduação, porque a gente conhece o tipo de roupa que leva. Então, são pessoas como essa, você pode ser a próxima foto aí, sabia disso? Você que está me escutando, Lucas, Jasmine, Cátia, desculpa falar todos os nomes, eu estou vendo aqui, Emanuel, Márcio, Giovana, João, Lina, todos os demais, desculpa que eu não vejo outros nomes aqui, você ou vocês podem ser os próximos nessa imagem. Até a Fernanda também, tá bom? Não há limite para conquistas. Você tem que se esforçar. E aí está a minha informação ao final, né? Luiz de Jesus, como eu falei, Luiz, com Z, Luiz, arroba, dbu.edu, e o meu WhatsApp, perdão, mais um, que é o Código Estados Unidos, 214-449-0740, tá bom? 214-449-0740, não esqueça do mais um na frente. E o site dbu.edu, barra, international. É muito importante. Se houverem perguntas, deixo com a Fernanda, desculpa eu tomar tanto tempo, mas eu achei interessante explicar com detalhes para que eles tenham pessoas de sucesso. Claro, não, foi excelente, excelente. Peraí, voltamos aqui. Obrigada, excelente apresentação. Acho que todo mundo está tão bem impressionado quanto eu, todo mundo com vontade de estudar na DBU. E eu não pude ver durante a apresentação o chat, então eu não pude ver as perguntas. Aí aqui eu vou dar uma olhadinha e a Daniel Santos pergunta, e o GRE para graduate precisa? Como é que está a situação do GRE para vocês? Boa pergunta. O GRE, não, o GRE ou GMAT, muitas vezes nós estamos eliminando, estamos pedindo, mas existem dois casos, tá? Primeiro, certas matérias na DBU, por exemplo, mestrados ou certas graduações, não são requisitadas, nós estamos eliminando, não tem necessidade. Se houver necessidade de AI ou de GMAT, nós vamos te comunicar de antemão, tá? Agora, necessariamente você precisa tê-los de momento? Não. Você pode ter a partir do segundo semestre da DBU. Por exemplo, você pode ser aceito, se registrar, entrar na universidade, e enquanto você está na universidade, você faz o teste do dia AI, ou GMAT. Em certos casos, ótima pergunta, você, se tiver uma boa reputação, no sentido performance, notas, né, na universidade, muita vez o diretor do programa, ou Dean of the College, né, que é o diretor-geral da faculdade, vai dizer, ah, para você eu vou eliminar, porque ele já tem uma boa nota. Isso está acontecendo. Nossa universidade foi pioneira na Espanha, perdão, eu estava na Espanha, porque, eu estou pensando na Espanha, perdão, pensando na minha esposa, melhor ainda. foi pioneira no Texas, né, nesse sentido, de melhores estudantes acadêmicos, nós eliminamos certos requisitos, que muitas vezes são uma dor de cabeça. O GRE, o GMAT, são importantes? Claro que sim, que são importantes. mas são realmente necessários para que você entre na universidade? Não necessariamente. São parte de currículo, mas não são obrigatórios, em certos casos. Assim que, não é obrigatório na GBU, com exceção de certas matérias, certos cursos que nós vamos pedir, mas os estudantes, quando aplicam, eles recebem uma notificação no sistema que o GAI ou o GMAT é necessário para o seu currículo. Perfeito. Obrigada. E aqui o Léo pergunta se o desempenho esportivo da universidade, se vocês oferecem bolsas para estudantes e atletas internacionais. Opa, Léo, claro que sim. Que tipo de esporte você joga? A GBU tem 15 esportes reconhecidos pela NCWA, que é a Liga Nacional. O bacana é, Léo, que se você for no site da GBU, como qualquer um DBU patriota... Futebol. O Léo é de futebol. Todo brasileiro joga futebol. Você viu a minha foto, né, Léo? Eu jogava até com o Pelé. Não, brincadeira. Então, você pode visitar o dbupatriots.com, tá? Por que patriota? Somos os patriotes de Dallas. Não somos de New England, não, tá bom? Nós somos o dbupatriots.com, tá? Você visita esse site, e aí você pode se comunicar com o recrutador do esporte, para qualquer esporte. Nós temos golfe, temos futebol brasileiro, não é futebol nosso, o soccer. Temos o tênis. Gente, eu vou te falar. Meninas, meus parabéns. A equipe de soccer feminino da GBU é campeã cinco vezes nacionais, de golfe é campeã quase seis vezes, de tênis são campeãs mais de três vezes. Aí eu falo, onde estão os meninos? Os meninos chegam perto, tá? A gente não sabe o que está acontecendo. A gente precisa de você, Léo, precisa dos demais, para vir jogar com a gente e fazer com que a gente seja divisão um. Todas essas equipes que eu citei, e outras, mas tem até hockey, basquete, vôlei, tudo, e beisebol. Somos conhecidos muito como GBU Patriots, The Baseball Team. Se alguém vai buscar certas equipes globais de beisebol, tem vários ex-alunos da GBU que são selecionados. O ano passado foram selecionados 17 para a liga de beisebol dos Estados Unidos, para a liga profissional. Então, existe bolsas de estudos? Sim, para esporte. Agora, trata comigo? Não. As bolsas de estudos não são comigo. Por que não são comigo? Porque muitas vezes eu posso recrutar vocês, inclusive nós não falamos muito da bolsa, mas nós temos bolsas acadêmicas, temos bolsas de performance. Até a próxima pergunta é essa. Então, já que você está falando sobre isso, eu vou já trazer a próxima pergunta. Ok, perdão. A GBU oferece bolsa de 100%? Ou Twitch? Boa pergunta. Não quero enganar vocês. Não quero ser um publicitário, um marqueteiro. Eu sou uma pessoa de marketing, mas não marqueteiro. É difícil hoje em dia, mas não é impossível. Por que difícil? Com toda a questão da pandemia, afetou muito a economia norte-americana. Aí você fala, mas os Estados Unidos sempre foi... Não, afetou, tá? Afetou bastante. E isso afeta muitos trabalhos, muitas empresas, inclusive a parte educacional. Lembre-se que se o estrangeiro está afetado internacionalmente, afeta nossos departamentos de international recruitment, recrutamento internacional, como a Fernanda pode comprovar. Então, se que temos bolsas, sim. Inclusive, há bolsas que nós oferecemos não 100%. Se alguma universidade te oferece bolsa 100%, olha, corre atrás. Porque é um milagre, tá bom? Mas lembre-se, sempre que ofereçam algo assim, e perguntam, e as taxas, vocês cobrem também? E a moradia? E a comida? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai ter full tuition, cover, ou a bolsa para os seus estudos, mas muitas vezes você vai pagar uma fortuna na moradia, é o que eu te falei, cost of living. Muitas vezes, em certas universidades, te dão umas bolsas, tá? Usando a ajuda do governo, mas para moradia e outro, você vai ter que pagar. E muitas vezes você vai pagar uma milionada, gente. Agora, o que a DBIU diferencia de outros? Porque muitas vezes nós não temos bolsa 100%. Não posso falar pelos esportistas, que eu sei que alguns recebem bastante bolsa, que são top, top atletas. Mas a DBIU tem bolsas disponíveis na universidade, que muitas vezes são equal para todos, tá bom? São bolsas que todos podem aplicar. Bolsas acadêmicas, bolsas para latinos, bolsas de performance, né, dos melhores estudantes. Podem trabalhar na universidade e receber não como forma de bolsa, mas como forma de salário, né, como student worker. Pode também ter subsídios que você pode aplicar. Pode ter bolsas que o Scholarship Department, que é o departamento de bolsa da DBIU, tem, e sempre manda notícias semanais, ou até mesmo diárias para os estudantes. Tem bolsas da igreja, bolsas para católicos, para evangélicos, bolsas de esportes. Tem vários tipos de bolsas que a universidade se oferece. Para informações, dbu.edu barra financial aid. dbu.edu barra financial traço aid, como aid, né? Aid. Então, tudo isso. Mas, como eu falei, tem o meu e-mail, tem mais informações, tá bom? Eu acho que eu respondi, senão eu respondo mais. Não, respondeu super bem. Eu queria, agora, o Vitor da Silva está perguntando se as universidades se importam com o perfil do aluno nas redes sociais, por exemplo, com o perfil no LinkedIn. se isso é avaliado. Olha, é uma ótima pergunta. Eu nunca avaliei isso em deep, em profundidade. Mas uma coisa eu posso te falar. Nós, sim, como a maioria dos meus colegas, ou posso falar com todos os meus colegas, quando vemos que um estudante, ele ou ela, tem certas atuações, que tem falta de ética, moral, e outras coisas mais, que pode denegrir a imagem dele próprio, como da futura universidade. Isso pode implicar muito na sua não aceitação da universidade, tá bom? Agora, claro que a maioria que está aqui, não creio, não tenho essa dúvida, mas se houver alguém, por favor, eu aconselho que você tome muito cuidado com o que você coloca, com o que você posta. Gente, eu não estou falando que você não tenha liberdade como ser humano, como cidadão, de se expressar. Por favor, essa não é a minha posição. Ao contrário, eu me expresso também. Tenho minha rede social e sou muito seguido. Claro que eu não comprometo o meu trabalho como DBU, tá bom? Eu sou uma pessoa humana. Claro que eu não conecto com a minha rede da universidade, que eu tenho outra rede DBU, Luiz, eu tenho meu Facebook e tal. Se vocês querem me seguir, DBU, Luiz com Z. Eu não comprometo, porque eu sou um ser humano, eu sou um cidadão e tenho minhas expressões. Só que, claro, que eu tomo muito cuidado da forma como eu me expresso. Lembra que eu falei pra vocês em um dos slides? Tenho tempo pra falar e tenho tempo pra escutar. Não queira falar sempre, porque acaba que peixe morre pela boca. É um detalhe que meu pai sempre falava. Então, cuidadinho. Então, boa pergunta do LinkedIn, do Twitter e tudo. Não sigam certos exemplos do Twitter, como nós sabemos. Sejam bem sábios nós de colocar. Mas seria bom você ser uma pessoa expressiva, uma pessoa sábia, uma pessoa ética e moral. E você, seja quem você é, seja o tipo de opção que você tenha na vida, ou escolha, seja você mesmo. Seja você mesmo. Mas respeite também os demais que estão ao seu redor e aqueles que te conhecerão. Isso é muito importante, né? Se você me permite, Luiz. Claro que sim. Fez essa pergunta, né? Eu esqueci o nome do menino que fez essa pergunta agora. Mas, assim, as redes sociais, foi o Vitor. As redes sociais, elas são uma vitrine, né? Então, a gente precisa saber o que a gente quer colocar na nossa vitrine. É quase como se fosse, assim, um avatar seria muito falso. Mas é claro que a gente pode deixar a poeirinha debaixo do tapete e colocar as coisas que são importantes. Porque há uma diferença básica das candidaturas e do que a universidade brasileira espera para a universidade americana, a respeito do aluno. Ela quer um indivíduo. Ela quer um indivíduo que convive em sociedade. Ela quer um indivíduo que tenha espírito comunitário. Ela quer um indivíduo que goste de oferecer os seus valores, de compartilhar, seja de qual religião, ou seja, de qual orientação sexual, gênero. Não é disso que se trata. Mas se trata de quem é você no grupo. Você quer somar? A sua rede social precisa mostrar que você é essa pessoa que quer somar. Se você faz, assim, um aplicativo lindo, faz tudo maravilhoso. Mas alguém, por acaso, abre sua rede social e vê que você tem valores completamente diferentes daqueles que você expressou na sua candidatura toda, você pode ter problemas. Você não precisa ter esse problema. Exatamente. Quando eu falei da pessoa que é do CrossFit, eu não quis citar nomes, não citarei, por favor, por respeito, é uma pessoa super linda. Mas uma pessoa criticada em outros pontos. Mas quem conhece a pessoa, fala, nossa, realmente, quem te conhece? Uau, se apaixona. Mas quando é seguida, é odiada por muitos casos. E amada por muitos. Então, toma muito cuidado de trazer um balance na vida. Claro que muita gente usa a rede social como uma plataforma. Tanto para a sua vida profissional, emocional, relacional, também educacional. Então, é bom usar? Sim. Mas saiba filtrar antes de poder uso ou não uso. Isso aí. E aí, o Everton está perguntando se, para o doutorado, ele precisa primeiro contactar o programa ou o professor para qual ele tiver interesse. Uau, doutorado, Everton, ótima pergunta. O doutorado é um mundo à parte, em qualquer universidade, tá bom? Se você for aplicar para qualquer universidade nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, eles vão falar, ah, você tem que comunicar com o departamental. Eles te mudam no International Department, o departamento internacional. Você ainda, qualquer pessoa, vai ter que passar pelo nosso departamento internacional para submeter os documentos de admissões e de imigração. Isso é essencial, principalmente imigração. Mas o departamento de doutorado da DBU, como a maioria das universidades que tem ranking nacional, como a DBU, Status, Prestígio, eles sempre cuidam do processo dos doutorandos, aqueles que vão doutorar, de uma forma mais exclusiva, porque você vai ter entrevistas à parte. Eu fiz, eu já passei no meu processo, eu fui aceito. É muito difícil, porque está vinculado, muito obrigado, com a questão de Oxford e outras mais. Então, eu levei, uh, 10 entrevistas em um só dia. Gente, cada entrevista não me levava meia hora, uma hora. É exaustiva. Nós não vamos fazer isso com você no International Admissions, mas nós vamos fazer com você pedir os documentos de imigração. Claro que sim. Então, o doutorado tem o seu próprio entrevista, seu próprio processo de admissões. Seja para estudantes domésticos, que a gente fala, domestic students, que são residentes americanos legais, ou cidadãos americanos, como o dual citizen, que tem a dobra cidadania, ou para internacionais. Tá bom? É, porque eu acho importante lembrar, o Everton, que quando você aplica para a graduação, para o undergraduate, você aplica para a instituição. Né? Dallas, Babson University, ou qualquer outro. Quando você aplica para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, você aplica para o programa. Então, tem todos os requisitos daquela universidade, mas também tem todas as especificidades do programa para o qual você está aplicando. Se você me permite, doutorado, é aconselhável que você, quando for efetuar mesmo o application lá, quando abre as inscrições, que você já tenha tido realmente o contato com o seu orientador. Porque aquela pessoa vai ficar com você cinco, seis anos. Então, é claro que ele vai ter mais interesse em olhar para os applications de alunos, de candidatos que ele já conhece, que ele já entra em contato com ele, que ele já viu que faz sentido aquele application daquela universidade. Mas eu te aconselho a continuar prestando atenção nos eventos do Education C. A gente tem vários eventos para a pós-graduação, a gente pode te ajudar nisso. Tá bom? E aqui estão perguntando sobre o full rise. Eu acho que a gente já respondeu, né? A full tuition. Você precisa, eu acho que é melhor entrar no link que o Luiz falou, né? dbu.edu barra financial aid. Não é isso? Inclusive, a gente pode mandar também, quando comunica, Fernanda, nós mandamos todos os links de bolsas, links de como aplicar os formulários, que tipo de bolsa seria a qualitativa e quantitativa, porque também depende do estudante, do critério, do perfil. Também podemos ver as possibilidades. Ah, nenhuma bolsa, talvez, qualifica. Existe outra bolsa? Podemos conseguir bolsa. Por exemplo, agora na Edbio lançamos duas bolsas novas. A bolsa Hope in the Future, que é Esperança e Futura, baseada no livro de Jeremias 29 e 11 da Bíblia, que é para candidatos que, cristãos ou não cristãos, mas que tem um certo, uau, qualificação ótima. Ajuda na comunidade, ajuda em várias coisas que já fizeram na escola, na associação, porque essas bolsas que nós damos não são somente questão de que tipo de religião você é, que tipo de fé você... Não, é questão do caráter, holisticamente. Edbio é muito holística, holistic, como eu falava, né? Corpo, alma, espírito, mente, tudo. Então, isso vale muito para a pessoa entender. Segundo a bolsa que nós acabamos de lançar, com tudo que está acontecendo na pandemia e tudo, nós lançamos a bolsa Online Scholarship, que nós já tínhamos e aumentamos. International Scholarship, Online Scholarship. Ou seja, os estudantes, mesmo que queiram estudar na DBIU, mas não possam vir agora, porque as fronteiras estão fechadas, as consuladas e embaixadas estão fechadas, e ele ou ela quer estudar uma aula que é permitida, uma classe, nós vamos oferecer bolsas online. E muitas vezes essa bolsa, aquele que me perguntou, perguntaram sobre o Full Scholarship, muitas vezes essa bolsa vai cobrir 50, 60, 70% ou mais. Então, você já está economizando e você pode pegar aulas online e quando você vier para a DBIU, que vai ser o preço regular, aí você vai aplicar as outras bolsas locais, aí você já sabe manejar o custo-benefício. Então, é difícil? É, não vou negar. É impossível? Não é impossível. É uma questão de saber, jogo de matemática aí também, e muito mais trabalhando com a gente ou com qualquer outro dos meus colegas de outras universidades. E eu também queria ressaltar que o Luiz, ele está com contato também, ele vai receber o contato e-mail de vocês. Vocês têm o e-mail dele. Ele, assim, eu faço isso há algum tempo, ele é muito apaixonado, é muito investido, tem muita vontade. Então, eu sei que ele vai responder. Eu tenho uma equipe muito linda. Eu sei que ele vai, sabe? Então, eu estou muito contando. Sim, Vitor, não sei se vai... Acho que você está perguntando sobre a questão da rede social. Pode não implicar positivamente, mas se você fizer alguma coisa que é muito estranha, muito avessa, tudo que você apresentou no seu application pode implicar negativamente. Uma rede social esquisitinha. Assim, mas... Um conselho de amigo, Fernanda, e todos vocês queridos, não fiquem tão, como se diz, freaking out sobre social agora. Assim, oh, uma graça de dinheiro. Não, não. Faz o processo. Nós vamos julgar. Faz o processo. Exato. Nós não estamos para julgar. Deixa eu corrigir isso. Mas nós vamos fazer o julgamento correto para você. Deixa eu falar uma coisa. Eu tive estudantes que ninguém dava nada por eles. Nada. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Estavam perdidos. E nós analisamos, nós temos essa fé, oramos, e falamos, sabe? Temos que dar chance a essa pessoa. Hoje, é doutor aqui em Dallas. É um africano, amigo meu. E o outro está trabalhando com Pittsburgh 76. Então, são pessoas que você fala assim, uau, você tem que crer nas pessoas. Então, é uma questão de crer uns nos outros. Agora, claro que o conselho da Fernanda é o meu conselho. Eu espero que você leve bem, né? E eu espero que seja de bom uso para vocês também. E assim, até para positivar toda a situação, eu não consigo acreditar que um aluno que está aqui quatro horas da tarde podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida dele, mas ele está aqui prestando atenção, tentando entender, tentando aprender, estudando. Ele vai ter uma rede social tão complicada assim, gente. Isso aí é para um menino que não está fazendo nada. Vai ter muitos seguidores. Vai ter muitos seguidores. Sabe? Vocês não estão aqui à toa. Por favor, né, gente? E aí, olha só, eu estou muito preocupada com a hora, porque a gente está aqui já há um tempo. Eu estou com medo da hora. Está bem? Então, está. Eu tinha uma entrevista agora, já cancelei, já falei com a minha estudante. Meu Deus do céu. Quando estava aqui, mandei agora com os dois computadores e ela está bem. Ela é da Colômbia. Ela falou que está todo bem, Luiz. Eu acho que tem só mais uma pergunta aqui sobre doutorado que se recebe bolsa. De novo, eu acho que, se você me permite, Luiz, Everton, seria interessante você procurar o site, ver qual é o programa que você quer, se o programa que você... E quais são as regras para esse programa. O doutorado, ele implica que você vai ser um pesquisador da universidade. Então, existem grandes chances de você ser recompensado por estar ali. Mas não é uma coisa... Isso não é exato. Cada programa vai ter seu jeito. Cada ano daquele programa vai ter seu jeito. Ano passado tinha mais dinheiro, esse ano pode não ter. Exatamente. A competição. Competição. Exatamente. O departamento recebeu um bolo de dinheiro. Quantos candidatos ele tem para distribuir esse bolo de dinheiro? Vai dar menos ou mais dinheiro para cada um. Então, assim, depende de tantos fatores. É melhor você consultar o programa. Exato. O perfil. Então, consulta o programa que você quer. Vê como é o arranjo desse programa até aqui. Entre em contato com o orientador. É importante entrar em contato com o orientador. E vai conversando e vai vendo. Né? E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. É isso. As bolsas esportivas podem acumular com a bolsa acadêmica. Sim. Sim. Ótima pergunta. Gente, cuidado, tá? Algumas universidades, eles dão bolsas específicas e ponto final. Tá? E aí outras como o DBIU, que a gente acumula. Você acumula. Acumula. O engraçado, Fernanda e galera, isso passou comigo. Eu paguei a DBIU, como que eu tinha, e começava a entrar bolsas. Aí comecei a receber cheques no correio. Falei, cheques? Tá, isso aqui tá errado. Eu rasguei alguns cheques. Isso aqui é fraude. Isso aqui é fraude. E depois de um tempo passou, me falaram. Luiz, você não depositou dinheiro. O departamento de cashiers me chamou. Você tem que fazer a busca de dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Aí enviamos cheques. Falei, oh my goodness. Aí expliquei. Eles fizeram outro cheque pra mim. E falaram, não. Porque como você tinha as bolsas ainda pendentes, e você aplicou, e deixou. Entrou, entrou, isso acontece em muitas universidades, não são todas. Entrou, e você como foi pagando, porque você tem medo de pagar o DIVI, pagar FIIs, né? Late FIIs, essas coisas, né? De atraso. Foi entrando nas bolsas, e você ficou com crédito. Como as universidades, com questões de taxas e tudo, não podem ter esses créditos, né? Porque estão também judiciários. Elas retornam ao destinatário, né? A pessoa de remitente, que foi eu. Então, eu recebi de volta e não sabia. Então, cada vez que chegava um cheque, eu dava assim, yes! Aí eu comprei meu contador e tudo mais. Ou juntava, eu vou pagar o próximo semestre. Assim que, sei que as bolsas se acumulam, tá bom? E aí, o Léo pergunta, então, por exemplo, caso eu comece com uma bolsa acadêmica, depois entre o Varsity Team, com bolsa, somam-se as porcentagens? Você vai acumulando bolsas? Não são considerados porcentagens. São questões de dinheiro mesmo, né? Questão de créditos, né? Cada crédito custa 100 dólares, ou 200, ou mil dólares. Então, excuse me, você vai ter um crédito de 3 mil dólares para usar. Ah, você recebeu a bolsa de esporte, que eles te deram 50%, que equivale a 23 mil dólares por ano. Então, 23 mil mais 5, são 28. Então, eles vão acumulando essas bolsas. Assim que acontece isso, tá? Isso é muito bom a sua pergunta, porque nem toda universidade especificamente informa isso. Eles falam, ah, eu te falo depois. Ah, eles começam a empurrar, empurrar, empurrar. E quando empurra, você tá na universidade, você tem uma dívida muito mais alta que você pode pagar, e aí você sai dessa dívida endividada. Ou seja, você tá com problema. Então, não faz isso não, gente. Então, tá. Isso, ó. Agora, olha, eu tô, só pra você saber, não sei se você tá olhando o chat, Luiz, assim, mas os lojistas enormes, todo mundo tá muito feliz, e o Léo, que a gente acabou de responder essa pergunta, ele falou que ele tá tentando há um tempo entender isso, provavelmente agora entendeu. Então, não é isso. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não? Não sei se o Luiz tem mais alguma coisa pra dizer, quer complementar alguma coisa. Não, só quero dizer muito obrigado a todos que estão aqui, eu vejo os nomes de vocês, não só todos que eu consigo ver porque a minha tela tá menor, mas que Deus abençoe vocês, firme e forte nesse período que estamos vivendo. Tantos nós aqui estamos passando, e eu converso com o meu povo, meus queridos amados pais e famílias no Brasil, e eu sei o quão difícil tem sido, mas eu creio no Brasil. Eu creio no Brasil melhor, independente de que governo seja agora ou não, eu não creio no governo, na verdade, quase que não creio em nenhum governo, só o governo de Deus, mas eu tenho que ser um bom cidadão, assim que eu espero que vocês façam a sua parte, o seu melhor, força e ânimo, é o que eu quero dar pra vocês, fé e ânimo, aproveite como bom brasileiro numa praia, porque eu queria ter uma praia aqui perto. Não tá podendo ir à praia, Luiz, a maioria dos estados não tá podendo ir à praia. Eu fui, eu voltei na flor e voltei correndo, porque fechou. Pois é, aqui tá um problema, pode ir no Goçadão, mas não pode ir na praia, porque agora eu não entendi o que faz. Exato, que chato. Mas é isso aí. Vou nem perguntar mais. Mas olha só, foi um prazer enorme, muito obrigada a todos, vocês também foram simpáticos, é muito bom ter audiência com vocês. Nós chegamos a 25 pessoas em algum momento aqui, Luiz, foi muito bacana. E estudar nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina, mesmo na atual conjuntura. Preste atenção nos nossos eventos e vocês estão bem-vindos a sempre entrar em contato. Muito obrigada. Eu vou parar de gravar aqui agora. Qualquer coisa, não dá pra servir, Fernanda. Obrigada. Obrigada.